Música 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 Oi, oi, vocês são o Fake, bom, hoje tá aqui pra mais um vídeo, e, bom, no vídeo de hoje a gente tá aqui com mano, esse papão Música 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 vai ser isso mesmo que merda ainda iniciaram e travou meu carinha isso aqui é um vídeo de Sky Wars, mano, nunca trouxe de Sky Wars com alguém, nem sozinho então eu espero que vocês apoiem, se vocês deixarem bastante like o spot volta e eu também gravo com o Facecam, mano e é isso aí que a nois fica com o vídeo posso mandar um desafio? Pode mandar um desafio meu irmão, então meu irmão o desafio aqui é com vocês Tá ligado? Eu desafio aí O vídeo bater 2.200 likes Meu irmão Nossa, se bater vai ser incrível Cara, se bater eu faço um desafio Hardcore que vocês vão comentar aí Nossa, muito bom Muito bom, muito bom Se pegar 2.200 likes, comentem desafios aí Que o melhor desafio Mano, se pegar 2.500 likes eu faço desafio na rua Meu irmão Então galera, deixa o seu like É nóis, aproveita o vídeo E falou Ai meu Deus, eu não tenho kit Ai nossa, eu tenho muito kit Agora que eu vi Pera, é impressão minha A Camila não era até aqui Ah, que? Mentira Olha isso Lixa Nossa Zui, zui, zui Meu Deus do céu Começa aqui Fala galera Ah não Desculpa, entra você depois Meu Deus do céu, Spop O que você tá fazendo? Vai indo construindo Tem espada? Tenho, man Não fala assim comigo, mano Eu vou nelas Eu vou nelas BRZ Ih, elas tão gravando, será? Elas tão gravando Elas postaram um vídeo no Twitter Eu acho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, esse popinho Vamos, esse popinho Craft Ai, ai Ai, tá longe ainda Pera aí Meu badder sprint tá funcionando Que isso? Eu vou, eu vou Não Tava sem armor Meu Deus O que aconteceu aqui? Meu Deus, eu tô muito forte, Spop Eu tô muito forte Ela mandou a puta aqui Ela falou? Espera se elas estavam gravando Ela falou Filha da puta A gente também Quero ver pra se explicar depois no Whats Que furdúncio, hein? Ai meu Deus Calma, nossa Tem muita gente ali no meio Foda-se Vou fazer top jogadas aqui agora Presta atenção Cadê os caras? Por que eu tô com 70 mil enderpeel? Ai Tá me atacando, gente Só tem 4 players Meu Deus, matou um ali Foda-se Eu vou jogar meu enderpeel ali Ai, man Ai Matei Você tá mó forte, tio Olha o que eu tenho Eu tenho pote, mano Nossa Eu tô Qual que é a probabilidade De a gente encontrar pessoas Que a gente conhece Na mesma partida De Sky Wars No Hypixel, mano Tem tanta impeda Meu Deus, man Ai Tem muito cara aqui Tem muito mob Não, cara O cara não tem tantos Vem, cara Não Vai morrer, man Nossa O cara é rei do combo É, eu tenho o pote Eu tenho o pote aqui, né Eu tenho o pote Ah, esse daqui é o famoso disfarce Olha esse pop Esse daqui é o disfarce Deskin, ó Ganhou Matei o disfarce Caralho, piado Ah, eu vou pra próxima parte Daí que nós mitou Matou a New Era Eu não fiz nada Eu morro que nunca fiz Vai, vai, vai É que essa aqui A gente tem que concentrar Que a gente vai ganhar a fação Mano, por que o nosso O vidro é o mais feio Eu tenho ali um vermelho Uma cheia de cor E daí o nosso é uma bosta É preconceito É porque a gente não precisa De um vidro bom Pra ser bom Nossa Fizololofu Fizololofu Vai lá, pô Spop, vai pra trás Atrás tem baú ali Atrás de nós Cadê você, Spop? Eu catei todos os baús, man Vem pra cá logo Toma aqui, toma aqui Corre lá, corre pra lá Corre pra lá Toma aí Eu te tô aqui Armadura mais merda, velho Não, relaxa, relaxa Cada armadura condiz Com uma pessoa que usa Gostou? Eu louco Foda-se Pulei Foda-se Ah, legal Peguei uma picareta Agora eu posso cavar Com muita mais facilidade Olha, tá vendo? Que útil Esse cara tá brisando, né? Eita, porra Eita, ele tá fazendo trap Olha o trap do genis aqui, ó Caralho Ai, meu Deus do céu, velho Esse é BR, meu irmão Aí tu consegue notar O público brasileiro aí Fazendo a diferença No servidor gringo Quando você vê os caras Com a skin de pedra Você vê que tem brasileiro jogando Tem mesmo Nossa, eu peguei um peitoral Matei Ah, é atrás O sapinho 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 Você tem arco? Calma Tenho Ai, você passou na frente, né? Ele jogou Ele jogou tipo um Ele que sai correndo Jogou um peitoral Assim do nada Eu vi Ele fez assim, ó Se liga Me dá um arco Me dá um arco Me dá um arco Me dá um arco Rápido Vamos aqui Você tem coisa? O que? Coisa eu tenho Ah, foda-se Ah, tá Eu vou matar ele na flecha Ai Caralho O que você fez? Ai meu Deus Cuidado, Spop Já deixei os dois com pouco HP Só matar Só matar, Spop Matei Nossa senhora Eu deixei muito com pouco HP Caralho Eu sou um mito Toma aqui o peitoral Aí eu vi que o cara tá jogando Ai Quase que eu caio Que susto Calma Eu tenho uma poção de Poison, Spop Isso vai servir pra bastante coisa Eita Que que você fez? Relaxa Caralho Eu vi o bagulho passando no meu dente Foi uma tática Fica tranquilo Pegou o cara lá de baixo Aposto Cadê os caras? Os caras que estavam caindo no Void Morreram mais rápido Claro Com certeza Foi uma tática Boa, Spop Acertou em mim Você nem conseguiu jogar lá fora Meu Deus Ali, tá ali, tá ali Tá ali da esquerdinha Olha lá, olha lá Na calada da noite Puta que pariu Foi a esquerdinha Cuidado, Spop Fudeu Corre Meu Deus, eu não acertei uma flecha Ele é hack Ele é hack Piranha Matei Matamos Oh my god Oh My god Esse cara joga pro Ali O outro homem lá Ai O que aconteceu Cadê o outro homem Não sei não, véi Pode, pode Peguei um disco Peguei um disco, Spop Vem aqui Guarda ele Igual aqueles cachorros Que pegam disco Caralho Você sabe que música é essa? Qual? Aquelas músicas de Rape Seeds, tá ligado? Vai tocar agora na edição Presta atenção Oh guys Oh guys Oh guys Oh guys Vamos pro último cara logo Que ele já deve tá Puto com nós Oxe, que isso? Que susto, mano Que eu levei pra esse Caralho Começou a chover Aqui no jogo Que pô Tio, véi Acho que eu venho do vidro Mas Spop Não olha pra trás, irmão Não olha pra trás Pode, pá Oh, olha a minha skin De potman, véi Cê é louco Olha a minha cara Ai, ali Ali Eu vi o Nick Eu vi Eu vi Você tá com uma cara De potman Eu confio em você, né? E olha ali, ó Ai Eu tô com pouca vida Acertei Acertei o arcão Cara, o cara é mó bom Tio, cê é louco Acertei o outro arcão Feromonas? Cara, o cara não é um Cara, o feromonas Ah, não Meu Que que aconteceu? Cara, ele é hack Certeza, véi Não é possível Não, não sei se é, véi Meu Deus, você não viu meu vídeo O quê? Ai Ai, meu pênis Não O cara não errou uma frecha Guerra dos arqueiros De batalhas Naval Ele tá com 3, Cora Eu também Não, você tá com 7 Pode ter polis Morri Mano, você tem que ver no meu vídeo A mitada que eu dei Você não viu Nossa senhora Você vai ver Eu vou colocar no início do vídeo Eu sou o rei desse jogo Rapaz Oh, né Ah, não Eu Tô pronto Agora a gente ganhou, véi Agora a gente ganhou Não, pode desistir Pode desistir, galera aí do servidor Foi mal Eu sei que é, tipo, bem chato, assim Estragar a experiência dos caras que são ruins É, tentar jogar Mas, tipo, a gente é profissional Cara, não, não, não Eu tô com um bagulho Nossa, tio Eu tô muito Delícia Pega aqui, ó Pera aí, já tô Vai, vai Dá uns armaduras Pega mais absurdo Nossa, agora Nossa, agora eu vi a parceria mesmo, hein Deu item de dima É amigo Spop, o que você tá fazendo da sua vida? Eu acabei de matar Matamos Matamos Vai ter mais item de dima Eu tô com pouca vida Toma um creeper Um creeper Aqui, ó O cara tá aqui, ó Jamal Matamos Um creeper Explodiu tudo Eu matei o cara no creeper, eu acho Caralho, e o meu bagulhinho do cara? Caralho, Spop, morri Matei Eu morri Não, não, não Calma, eu sou fake Você vai me arrumar Seguinte, a estratégia é o seguinte Ó, o cara tá vindo aqui Olha o que a gente faz Aqui, ó Olha o que a gente faz, ó A gente faz assim, ó Só pra trollar Aqui, ó Sabe o que isso aqui significa? Faz um pênis, faz um pênis Faz um pênis É um R, cara Cala a boca Nossa, muito melhor do que um pênis, na verdade Não tinha pensado nisso Olha o combo, olha o combo Combei Mano, o cara nem te encostou, Spop Como você consegue ser tão bom? Por favor Cara, é essa carne aqui, ó Ela me dá potência Então faz uma dança aí Tipo, dá um giro doido A dança é assim, ó Tum, tum Legal que não deu pra ver nada Que lagou Foda-se Vai, vai Vai, vai, vai Se você ganhar Você tem que fazer a loucura, Spop Meu Deus Tem dois caras ali, Spop Os caras é vape member É vape member Não é possível Eles vão fazer um v1 Olha que muito humilde Fudeu O cara é vape member Não Matei Matei Corre, Spop Corre, Spop Corre, Spopão Boa Você não tem Generation? Ai meu Deus Falta você e um cara MLG é fera Falta você e um cara, Spop Faz trap do Ginis Do Ginis Faz a trap do Ginis Nossa, essa trap é boa Deixa eu com o PC lagado do cara, tá ligado? Trap é assim, ó O cara vai vir aqui Eu só vou tacar os ovados Boa, Boa, Spop Meu Deus, que tática Caralho, ele tá fudindo, Spop Nossa Senhora, mano Relaxa Ele pegou fogo Você confia Eu confio, lógico Que é a tática do Ginis Tática do Ginis Foi Que é a tática do Ginis Meu Deus Volta, 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 volta Refila de baú Vai ter, refila de baú Os caras estão me chamando Seu fake Olá Calma, Spopinho Ele foi pra outra ilha E Spop, ele tá vindo pela direita Diagonalmente na esquerda Ai, ai meu Deus Spopinho Não perca, por favor Spopinho Craft Essa foi uma ótima fisgada aí Calma Boa, Spop Mais uma bela fisgada Boa, boa, boa Vai pro meio Vai pro meio Boa, boa, boa Tá, hack Striga, striga na estratégia, velho Vai, Spop Ganhou Como assim, tio? Como é que eu ganhei? Ele se matou Não, você ficou em segundo O que aconteceu? Não, eu ganhei, eu ganhei Apareceu o victory Meu Deus Meu Deus, velho Que loucura, mano Que absurdo Você viu a trap? Eu vi, mano Você jogou demais A trap é assim Você manda o seu amigo derrubar o cara Tá ligado? Você sai correndo E espera o cara cair Você sai correndo E espera o cara desistir Essa é a trap do Denis, galera Tá ligado Tchau.